Que bom que você veio. Eu sou o pastor Mirko Levaque da comunidade da Fé Church e você está no nosso canal oficial do YouTube. Se você ainda não é um inscrito, inscreva-se agora mesmo em nosso canal. E não se esqueça de já deixar o seu like nesse vídeo. Essa mensagem virá de encontro no seu coração. Então, aumente a sua expectativa e veja tudo o que Deus pode fazer através de você. Faça uma excepcional noite. Por que você não responde? Nem prestou atenção, né? É tão robô que nem presta atenção. Olha o que aconteceu. Alguns já fecharam o coração agora de propósito. Eu falei, faça uma excepcional noite. Não tem linha de comando no seu cérebro, então não tem resposta. E aí você quer a riqueza, mas não tem a linha de comando. Chama sabedoria. Vai prosperar que jeito? Agora, se eu falar boa noite, você dá com eu te falar, não dá? Vamos ver. Boa noite. Agora vamos ver. Faça uma excepcional noite. Acabou de instalar a linha de comando. A parada é o seguinte. Existe a diferença de sabedoria vertical com sabedoria horizontal. Alguém que sabe explicar? Ei, eu fiz uma pergunta. A sabedoria vertical, você precisa achar um canal dentro da sua cabeça, que tem que perfurar a sua razão, não sei o que é, atingir o que é e destravar o que é. Alguém sabe o que eu acabei de falar ou não? Se der conta de abrir aí a Bíblia, em Provérbios 4, 7, vai ficar legal. Não confundam sabedoria vertical com sabedoria horizontal. São duas coisas diferentes. Sabedoria horizontal. Para ter sabedoria, é preciso primeiro pagar o seu preço. Use tudo o que você tem para conseguir a compreensão. O que é tudo o que você tem? O que é tudo? Filosoficamente, quem responder tudo é igual a nada. O que é que você tem? Não é o dinheiro que você tem. A maioria aqui não tem. Automaticamente, você já estava com a sabedoria, você não tem nada. Não, a vida não é sua, é dele, ele que te deu, ele tira a hora que ele quer, isso não é nada seu. Dinheiro você não tem, a vida nem você pode falar a hora de ir embora, nem a hora de chegar. É o seguinte, Jesus foi o homem mais sábio que pisou na terra, sim ou não? Sim ou não? Por que ele não produziu riqueza na terra então? Não, espera aí, vou repetir. Jesus não fez voto de franciscano. Jesus é mais sábio que o Salomão e não produziu riqueza, por quê? Por quê? Não, moço, o propósito de todo mundo é ser rico na terra. Por que que ele não fez? Você vai passar mal, você nunca ouviu. Você sabe por que Jesus não produziu riqueza aqui? Porque ele não tinha uma esposa e filhos. Entende ou não? O que é que ele veio fazer? O que é que Jesus veio fazer na terra? O que é que ele veio fazer aqui na terra? É o que Paulo falou, depois de encontrar com ele, ele falou, e aí Deus, o que é que eu faço? O que é que eu faço, Jesus? Ele falou, faz a mesma coisa que eu. Por isso que ele fala, me imita, eu imitei ele. Entregou a própria vida como oferta. A Bíblia é um livro sobre ofertas. Aí alguém fala, não, a Bíblia é um livro sobre Jesus. É mesmo? E quem é Jesus na mão de Deus? A maior oferta de todas. Entende ou não? Pera aí. Calma, moço. Nem começou, ué. Vai ficar ruim para o seu lado. Presta atenção. Vamos lá. Qual foi a maior oferta que Deus deu para o homem? Tudo para você é Jesus, né? Deixa eu te falar uma coisa. Você precisa ir pensar e fazer pergunta. Qual foi a maior oferta que Deus deu na terra? A maior. A terra. Pera aí. Você precisa ser um pouco natural. Sabe por quê? Tem uma síndrome de espiritualidade, só que é só um fingimento. Você não é espiritual. Se você não for natural, se você não tiver a mente de Cristo, você vai ser espiritual quando? Vamos lá. A sequência é, te dou a terra. Depois eu oferto. Eu ofertei a terra. Eu vou ofertar para o seu Éden. Eu vou ofertar a minha amizade. Eu vou ofertar o infinito. Oferta. Tudo oferta. Tudo oferta. Jesus é a oferta. Depois eu vou ofertar a salvação através de Jesus. Vou ofertar o reino. Vou ofertar o que mais você quer? Agora você, na hora de ofertar, aí alguém pensou, escolheram ele para tirar a nossa oferta. A parada é o seguinte. Por que você não prospera? O seu cérebro, se ele estiver travado, com o que as pessoas entregaram aqui para vocês. Aqui passaram três caras que falaram três coisas diferentes. Um falou assim, para prosperar leva dez anos. O segundo falou assim, prospere imediato. E o terceiro falou, vende o que tem e reparte com todo mundo. E aí, qual que é a verdade? Você sabe ou não? Sabe ou não? Sabe ou não? E agora? Três caras falaram três coisas diferentes com a mesma Bíblia. Deixa eu ensinar uma coisa para você aqui. Isso aí chama dissonância cognitiva bíblica. Eu posso falar o que eu quiser usar a Bíblia. Entende? Qualquer uma que pode. Só que se o seu cérebro estiver aceitando o que a pessoa está falando, você acredita. Então, eu não tenho intenção nenhuma de desfalar nada do que falaram. Eu vou te falar uma coisa. Eu tenho um teste. Eu suspendo o meu entendimento e avalio de forma natural. Porque Deus me deu a terra de forma natural. E eu vou usar princípios, não regras. As regras nós vamos quebrar todas aqui. Igual o mestre. Eu só não vou quebrar uma regra que me pediram. Para o pior palestrante, eles pediram para falar a metade do tempo. Que sou eu. E eu vou cumprir. Que é o máximo que eu posso fazer por eles. Mas agradar ninguém aqui, eu vou agradar. Porque meu mestre me ensinou desse jeito. Pessoas que agradam todo mundo são equilibradas e não constroem nenhum propósito e não atingem nada na terra. Porque elas precisam de gastar energia para cá e do nada elas têm que mudar para lá. E elas nunca cuidam da própria vida. Entende? Qual que é a verdade? Distribui tudo? Fica rico instantâneo? Ou leva 10 anos? Agora você que vai responder. Qual que é a verdade? Qual? Quem falou? Qual o seu nome? Luana, qual que é? É só isso que é a verdade. Vocês querem seguir o carro? Você segue, vende tudo e vai aplicando em tudo que você quiser. Se você quer levar 10 anos, você leva se você quiser. Cadê meu sócio? O Marcos que veio comigo. Se você quiser ser igual ao Marcos, 90 dias atrás ganhava 4 mil. Só que semana passada ganhou 300 mil no negócio comigo. Você escolhe o que você quer. Só isso. Presta atenção. Não, calma. Fala assim comigo. A verdade é aquilo que eu escolho acreditar. Agora que fique claro. Jesus é a verdade absoluta. Por que a ciência odeia a religião? A religião verdadeira. Vou contar agora qual é a religião verdadeira. Tiago 1,27 diz assim. O que é a verdadeira religião? Cuidar de órfãos. E é a única coisa que a igreja no Brasil não faz. A única coisa. Mas cada um tem uma religião. Na Bíblia tem só 6 mil. Que estão embasados na Bíblia. 6 mil religiões. Cada um falando o que quer. Agora escuta. Por que a verdadeira religião? É cuidar de órfãos e viúvas. Por quê? Vocês vieram aqui, foi para ouvir e ganhar ou aprender e falar? Quem está falando? Quem fez o método de PFAZ assim. Olha aqui. A verdadeira religião é cuidar dos órfãos. Que é porque falta patriarca. A verdadeira religião é cuidar das viúvas. Porque falta quem? Patriarca. A verdadeira religião. Anota nesse papelzinho seu aí. É a família. Você vai prosperar porque você tem uma família. Você tem a trindade dentro da sua casa. Os que são homens aqui precisam de prosperar. Porque vocês são a imagem e semelhança do Criador. Você tem uma família. Você tem uma trindade dentro da sua casa. Aí você fala assim. Mas como que Jesus com aquele tanto de sabedoria não prosperou na terra? Entre aspas. Não teve riqueza. Porque ele prosperava onde ele colocava a mão? Era lama no onde alguém prosperava. Era tudo prosperidade. Onde ele colocava a mão? Mas por quê? Aqui está o segredo. Salomão é um homem de 3.4 trilhão. Presta atenção no valor. Dinheiro de hoje. 3.4 trilhão Salomão. Sabe quem é o segundo homem mais rico da história da humanidade? Andrew Carney. De 1906 tinha 480 bilhões. Está um pouquinho distante os dois. Não está? O de hoje. Mais fera de todos. 140. Não sei. Eu não vi a atualização. Do Jeff Bezos. Dono da Amazon. Está meio distante esses caras. Não está? Só que Jesus vai vir com o cetro de ferro na terra. E o 3.4 trilhão do Salomão vai ser trocado. Que vai passar num dia. Você não entendeu ainda. Vai ter um reino aqui na terra. E nesse reino. Os 3.4 trilhão do Salomão. Vai ser o trocado de um dia. Que vai passar. Eu te explico agora. Em 2016 o mundo inteiro gerou de PIB 75 bilhões de dólares. Olha o PIB do mundo. Perdão. Trilhões. 75 trilhões. Sabe quanto que gerou de endividamento? 276 trilhões. O dinheiro do Salomão vai ser troco. Porque quem vai reinar na terra. Vai ser dono da terra. Só que você não vai reinar. Já estou te avisando. O que que é ser pobre? Pobre é ser improdutivo. As pessoas gostam de me encher o saco falando assim. Você acha que todo mundo pode ser rico? É óbvio que não. É só os que quiserem. Os que não quiserem vai cumprir uma palavra. Jesus falou assim. Os pobres sempre tereis convosco. Então esquece. Não tem como todo mundo ser rico. Já falou. Sempre vai ter. Jesus não mente. Olha o que que Jesus falou. Os pobres sempre tereis convosco. Muda a palavra. No sentido original. Os improdutivos sempre tereis convosco. Então fique em paz. Você vai continuar nessa vida aí. Ai a gente podia ser tão igual. Por que que o comunismo é uma merda? Porque nivela as pessoas por baixo. O Karl Marx, ele queria, né? Ele tinha uma intenção. Ele acha até hoje no túmulo dele que o comunismo funciona. O problema é que você não se acostuma com passar fome. Entende? Nivelar pessoas por baixo é o inferno na terra. Nós não somos iguais. Se nós fôssemos iguais não existia inferno. Ia todo mundo para o céu. Mas como Jesus disse que os pobres sempre tereis convosco. Você escolhe. Você vai ser sempre isso. Ou você pode prosperar a hora que você quiser. Tem uma coisa que só sabe prosperar quem ativa a identidade. Não existe essa coisa. Fazer porque viu numa revista. Ou eu pegar aqui agora um manual de como nadar para quem está afogando e jogar para você enquanto você afoga. Você precisa saber. Eu sofri de um peixe. Então eu nado. O cristianismo, o sinal é o quê? Um peixe. Você sabe nadar? Você não precisa dessa instrução para você ler. Você precisa só de ir lá e afogar e nadar e aprender e sair, cara. Todo cara que tem medo e que não sabe nadar, se você está caído e tiver força de vontade, ele sai de lá. Todos. Mas os que tem a mentalidade travada, ele morre de medo e afoga e morre. Todos. O que é a parada que você tem que descobrir? Tem como você prosperar e tudo que alguém falar, o que eu falar, o que o Guilhem falar, o que o Carl falar, o que o Anderson falar, o que qualquer um subir aqui e falar, você precisa aprender a questionar. Porque eu tenho uma dificuldade séria na minha vida. A primeira coisa que eu questiono na pessoa é, qual que é o bloqueio dela para ela estar falando isso? E é muito ruim, porque eu conheço os bloqueios emocionais, eu sou especialista nisso. Então a pessoa abre a boca e fala, você tem bloqueio com isso, você está com rebelião, você está com isso, você está com isso, com isso, com isso, com isso, com isso, não dá nem para ouvir o que você está falando. Primeira coisa que você tem que aprender, fala assim, é fazer perguntas. Fala, preciso aprender a fazer perguntas. O que você prefere? O conhecimento ou a sabedoria? O que você prefere? Oh Deus, vou tentar, vou baixar o nível aqui para ver se vocês pegam. Você prefere estudar ou escolarizar-se? Você prefere escolarizar, foi por isso que você ficou no MEC, meu filho, foi por isso que você foi para a faculdade, você não estudou lá, você foi escolarizado para ser o robô da revolução industrial, só isso, foi só isso. Ah, mas eu sou executivo, eu não me apresentei, mas eu fui executivo no grupo Oi Brasil Telecom, liderei mais de 5 mil pessoas lá nessa empresa, quase 8 anos. Tem vários negócios, não vou ficar falando de mim aqui não, vou falar só as palavras que vai te ferir, você quer ou não? Quer ou não? Quando você sair daqui, você vai falar, esse cara é insuportável. E é insuportável para você que é mimado, é mentiroso, não sabe fazer pergunta, não prospere, quer pôr a culpa nos outros. Sacou ou não? Vou te contar um segredo da sabedoria, fala assim comigo, a sabedoria é a semente, a riqueza, é o fruto. É o fruto. Só isso. Eu sugiro que você, quando for analisar a Eclesiastes, a escritura sempre é sagrada. Mas olhe, com cuidado, senão você vai passar vergonha. Se você pegar agora, quem fez a barba de canto, em Levítico fala que a gente tem que te apedrejar. Só que tem imbecil que sobe em um palanque e fala que aquilo ali é para aplicar. Você tem que aprender uma coisa, existem os princípios e as regras. Os judeus querem ficar com as regras até hoje. Se eles seguissem o princípio, eles iam obedecer a vinda do Messias. Eles estão esperando o Messias, achando que é vinda, já vai ser volta. Porque amam regras. Se não for da regra deles, não funciona. E eles são prósperos, são donos de 55% da terra. Não estou falando mal deles, não. Ai de mim, a esposa de Deus. Para quem não sabe nem a diferença, nem ler Bíblia, cuidado, viu? Vocês que vão no culto e assistem pregações, vocês não entendem absolutamente nada de Bíblia. Só entende Bíblia quem lê Bíblia, quem é cheio do Espírito Santo, quem visita todos os dias a palavra. Por isso fala, medita de dia e de noite, para você não ser enganado. Essa parte do enganado é o que eu estou te falando, porque você é enganado. Os pastores, eles pregam os temas que a vida da igreja está querendo viver. E um monte de coisa vai deturpando a sua mente, porque você não lê. Então, qualquer pessoa que fala algo impressionante, você fala, meu Deus. Aí, pode falar 300 coisas diferentes, porque você acata tudo. Porque você não lê a Bíblia. Esse é o seu problema. Você quer prosperar assim ou não? Deixa eu fazer uma pergunta aqui, mano. Eu acho que vai ser mais proveitoso eu te ensinar a multiplicar dinheiro. Vamos mudar esse negócio aqui? Quer ou não? Vamos mudar? Eu te ensino aqui, eu te dou a magia aqui, para você bater o que você quiser. Vamos, é melhor. Eu ia te falar como você bate um milhão em poucos dias, igual eu fiz no ano passado. Vou falar da sabedoria só, que é o suficiente. Aonde que marca o tempo? É que eu vou entregar antes do tempo. Aonde que marca aí? Ah, não escuta. Segura aí. Não, quem é que fez o método IP? Levanta a mão. Tem alguém? Alguém levanta para ir no banheiro, Titi? Esse fica só a 12 horas ouvindo, mas eu vou falar só em 50 minutos aqui. A parada é o seguinte. Se você quiser prosperar, não tente fazer nada. Apenas seja. Porque quando você tenta fazer algo que você não é, você vai ser um imbecil da mega cena. Quer ser milionário jogando. Isso é tarefa de tolo. Nunca mais faça isso. 99% dos ganhadores da mega cena estão piores do que quando entraram nesse negócio. Isso é coisa de imbecil. Isso é coisa de quem não pensa. Ah, mas e a sorte de bênção? Acompanha quem tem a identidade ativada e anda no propósito. Aí vem todas as sortes de bênção espirituais. Presta atenção. Se você quiser avançar na vida, ativa só quem você é. Acabou. Aceita. Eu vou te explicar uma coisa sobre Deus. Deus fez você em qual dia na criação? Qual dia? No sexto? Por que Ele não te fez no primeiro? Você sabe? Porque Ele não quer a sua opinião. Entende? Presta atenção. Escuta. Se Ele quisesse a sua opinião, Ele faria e falaria assim. E aí, o que você acha? Ele não quer saber o que você acha. Ele já falou quem você é. Ele não quer a sua opinião nem sobre quem você é. Porque é eu que sei os pensamentos que tem a vosso respeito. Não é você que acha. É eu que sei. Acabou. Deus te colocou, foi aonde? Fala assim comigo. Jardim de delícias. Fala. Se fosse você criando um homem com a mentalidade que você tem, você ia colocar ele na fazenda querubim. Para quê? Para o homem para trabalhar. Deus te fez isso aí no sexto dia, sim ou não? Qual que é o sétimo dia? No hebraico é o quê? Desfrutar. No dia do descanso, você fala, não é que é dar trabalho. A gente quer trabalhar. O que nós vamos fazer? No dia de descansar, Deus falou, acorda, não. Vamos passar um milênio, um milhão. Sei lá. Não sei o que é essa teologia aí que você está definindo. O que é isso? Não interessa se foi um dia ou qualquer coisa. Só sei que era o período principal. Vamos ter amizade. Vamos desfrutar. O que o homem falou para Deus? A gente quer trabalho. A gente quer se lascar aqui. Não adianta esse negócio. Vou te ajudar que você vem para aprender sobre finanças. Tá? Fala assim comigo. Salário é menor que lucro, que é menor que patrimônio. Aí fala assim, vou voltar. Vai anotando assim, salário. Fala. É menor que lucro. Agora fala assim. Lucro é menor que patrimônio. Agora fala. Patrimônio é menor que renda passiva. Sacou ou não? Isso só serve para a terra, tá? Porque todas essas coisas são menores que o reino. Vou voltar. Fala assim. O trouxa. Fala. Fala assim. O trouxa. O trouxa. Vivo de lucro. Agora coloca assim. Um bom administrador. Um bom administrador. Vivo de patrimônio. Vivo de patrimônio. Agora o que desfruta. Vivo de renda passiva. Vivo de renda passiva. Calma aí. Vou te explicar. O cara do salário pode ganhar um milhão. Se você ganha um salário de um milhão, você vale dez milhões por mês. Só para você saber. Ou seja, se estivesse empreendendo, era só sair daqui. Porque se te paga o estande de salário, é porque você vale sempre mais. Mas você fica lá porque é melhor que todo mundo. Existe um problema no cérebro que chama inveja. É um instituto cerebral. Não existe ninguém da sua média que fica feliz quando você prospera. Não tem. É uma crise que a pessoa tem. Porque ela não quer tirar o que você tem. Ela queria estar lá. Não é tomar de você. É por que eu não fui. Essa é a pergunta do cérebro. E aí alguns conseguem camuflar. O psicanalista falou mais cedo aqui, o Arão. 30% da conta é de disfarçar ou resolver. E os outros 70% não vão aceitar, vão embora. Salário é coisa de trouxa. Então seja trouxa com data marcada. Só isso. Vou provar para você aqui. Eu tenho nove negócios diferentes. Vou te provar. Meu aniversário foi esses dias. Aí o povo, fizemos uma surpresa para o Marçal. Para. Pode parar aí. Eu tenho um recado. Não quero ninguém aqui da empresa ano que vem fazendo essa surpresa de novo. Aí murchou todo mundo. Lá vem o papo. Aí eu falei. Se ano que vem. Tiver alguém aqui cantando parabéns como funcionário. É porque é surdo. Não ouve nada do que eu falo. Aí tinha três sócios lá. O Marcos é um deles. Você estava na sala, não é Marcos? Aí eu falei assim. Marcos, passa para cá. Alain, passa para cá. Os que são sócios. A destra? A destra. Os que são funcionários, passa para cá. No próximo aniversário. Nenhum é para estar aí. Ou é para ter seu próprio negócio. Ou é para ser fornecedor. Ou é para estar a destra. Como sócio. Funcionário não aceita aqui não. Sabe o que é o problema? Todo mundo que sai debaixo de mim nos meus negócios. Todos prosperam. E abrem os seus negócios. E prosperam. Eu não aceito. Essa mentalidade aí é da revolução industrial. Se eu tivesse tempo, eu te ensino. Onde que começou isso? Só que a parada é o seguinte. Enquanto você aceitar o que você não é. Você vai se lascar na vida. Só isso. Pode continuar, moço. Está tudo certo. Alguém falou para mim assim. É. E você acha que não pode ter cobrador? Meu filho, tecnologia. Tecnologia. Se todo mundo falar que não quer fazer um negócio. Alguém vai inventar uma tecnologia para substituir o celular. Pronto. 40% das profissões que tem hoje vão deixar desistir nos próximos 5 anos. Você nem sabe. Só que você acha. Mas quem que vai limpar a sua casa? Já inventaram uma máquina. Ela que sai limpando o chão sozinho. É só todo mundo falar. Nós não vamos fazer isso mais. O problema é que você quer. Como você quer. Alguém tem que patrocinar esse cargo aí para você. Eu te entendo, moço. Continua aí. Vai ser top isso aí. Anota aí. Estabilidade versus prosperidade. Estabilidade não pode ser chamada de próspero. Não tem como. Porque ele quer uma vida de limite. Fica lá. Estabilidade. Se você quiser anotar aí embaixo. É um concurso público. Medinho de avançar na vida. Essa turma. Pode ficar em paz. Pablo. Eu estou no concurso. O problema é seu. Ninguém vai mudar você não. A única pessoa que pode te mudar é você. Só. Com todo o temor e tremor. É o Deus vivo. Eu te falo. Porque esse é um princípio que ele é. Ele não vai mudar você. Porque se ele falou. Você é igual a mim, meu amigo. Não tem como mudar você. Isso eu falo com temor. Eu já tentei mudar os outros. Toma aqui dinheiro. Toma aqui não sei o quê. Toma um tapa na cara. Qualquer coisa. Ele não muda. Então vamos lá. Salário. Fala comigo assim. Salário. É inimigo. É inimigo. Do lucro. Do lucro. Beleza. Estou aqui em uma empresa dando lucro. Agora uma pergunta. Você prefere. Qual o seu nome? Você prefere lucro ou patrimônio? Rapaz. Eu vi você falando lucro. Só que você ficou veá. Que você falou. Esse cara já falou. Foi ou não foi? Fala a verdade. Você deu um A. Você queria falar lucro. Fala a verdade. Fala a verdade. Você queria o lucro. Não queria? Eu vi no seu rosto. Qual está o problema para vocês? É mais fácil ler um homem do que um livro. Vocês sabem disso ou não? É mais fácil ler um homem do que um livro. Por isso que Jesus chegava e tocava o terror. Ele já sabia o que era o cara. Aí você fala. Mas é porque ele era Deus. Ele era 100% homem. Não era de ser imbecil. Se ele era Deus na terra. Era tudo fingimento que estava acontecendo. Aquele sangue lá que estava escorrendo no braço dele. Era tudo mentira. Você tem que aprender. O pecado entrou por um homem. Saiu por um homem. Não foi por nem semideus. Não foi Hércules. Foi Jesus homem. Você tem que aprender isso. Aprende com Jesus. Você queria o lucro. Mas você não é bobo. Você já viu falando que o patrimônio é maior que o lucro. Não foi? Alguém que entende finança me explica. Por que que Record, Amazon, Uber. Dão prejuízo. Mas todo mundo quer comprar. Fala assim até você entender. Fala assim comigo. Lucro é menor que patrimônio. Elas estão gerando patrimônio. E quando você gera patrimônio. Você pode dar prejuízo a doidado. Seu patrimônio paga 10, 20 anos de prejuízo. Estamos gerando valor. A maior empresa de transporte do mundo não tem carro. Mas gera valor e dá prejuízo todo ano. Como que explica o trem desse? Como que o homem mais rico do mundo. Tem a maior empresa do ocidente. A segunda maior agora. E só dá prejuízo. Ninguém saca isso aí. Fala de novo assim. Lucro é menor que patrimônio. Porque se você tem patrimônio. Você toca o terror na terra, meu filho. Então tá bom. Se o salário é coisa de trouxa. Fala com carinho, tá? De trouxa. Lucro é coisa de sofredor. De cara que se diz empreendedor. Vou contar o que é empreendedor. Principalmente no país que você vive. É alguém que é CLT assinando a carteira dos outros. Você trabalha mais do que os trabalhadores, meu filho. Você mora num país que se você juntar todas as... Eu sou jurista também. Se você juntar todas as ações trabalhistas do mundo. O Brasil só tem 98% do planeta. É por isso que nem o empresário quer mexer com isso aqui. Então ser empresário não é indicativo de prosperidade. É de sofrência. Anota aí se você quiser pegar a sabedoria. Essa aqui não é vertical, não. É horizontal. Empresas são caixas eletrônicos sem boca de depósito. É só pra sacar. Para de pôr dinheiro em negócio. Se você está precisando de pôr dinheiro em negócio, tem um problema sério. Você não entende negócio. Empresas que precisam de dinheiro são incineradores de dinheiro. É melhor você fazer uma coisa chamada downsize. Quem é empresário aqui pra ver se compensa eu esticar isso aqui? Ninguém. Então esquece o que eu estou falando. Depois do lucro, tem o quê? Patrimônio. Vou te dar um alvo aqui quando você virar empresário. Porque você vai ter que dar uns pulos aí, né? Pra chegar lá. Primeira coisa que você tem que aprender. Sua empresa todo ano tem que gerar um patrimônio pra você. Nem que seja pequeno. Tem que te dar patrimônio. Depois do patrimônio você pode meter o pé na empresa. Só que o patrimônio não muda você. Vou te falar por quê. O Johnny Depp ganha 100 milhões, 150 milhões de dólares num filme. Está quebrado. Ele tem patrimônio. Por que que quebrou? É assim, ó. Ganhou 100 milhões? Compre-se aí nas Ilhas Maldivas pra mim. Não, Johnny. Você nem vai lá, mano. Mas eu quero casa. Eu tenho dinheiro. Olha o quê que é o princípio da idiotice. O dinheiro não mostra nada a quem você é. Lá em Provérbios fala que se um honesto quebrar, ele se levanta quantas vezes ele quiser. Não tem nada a ver com o dinheiro, meu filho. Não tem a ver com quem você é. Ninguém tira isso aí de você. Aí sabe o que aconteceu com o Johnny? Ao invés de pegar o dinheiro que ele ganhou e multiplicar e tirar a renda passiva pra comprar qualquer coisa que ele queria, o que que ele fez? Ele foi lá e saiu comprar uma casa e pôr em pista de avião em algumas. Em um jato na Europa, um jato nos Estados Unidos, jato. Aí sabe o que aconteceu? Agora tá na briga judicial. A empresa que administrava os bens mandava alerta pra todo dia. Tem que gerar renda passiva. Não adianta você ter 600 milhões ou 1 bilhão em patrimônio se eles não gerarem renda. Você vai quebrar com isso na mão. Porque tinha a casa do homem que tava gerando pra ele 2 milhões de despesas por mês. Tem um brasileiro que foi pagar mico lá em Portugal, Lourenço Carvalho. E aí ele saiu na televisão, a galera louca em cima dele. E aí ele falou assim, tô nem aí pra vocês não. Ele era piloto de teste da Ferrari, o pai dele era minerador de diamante. Tô nem aí, né? Vamos fritar. Pagou Britney Spears pra ir no aniversário dele e fritou. Chamou na televisão, o que aconteceu com o idiota? Tá quebrado. Você pode aparecer igual o Salomão, o problema é que você tem que gerar renda. Vou voltar aqui pra ver se você pega. Fala assim comigo, o salário é menor que lucro. Lucro é menor que patrimônio. Patrimônio é menor que renda passiva. Que dia que você vai aposentar? Quem fez o IP fica quietinho. Que dia que você vai aposentar? 40 anos não é dia, eu tô perguntando o dia. Que dia? Isso aqui é a sombra, olha aqui. Síndrome do Adão. Não tem data de aposentar, você não é filho de Jesus, não, você é filho do Adão. Não tem data pra parar, você é filho do cansaço. E não do desfrute. Você não dá conta de multiplicar seu talento, então você vai ter que trabalhar até o fim, pra você passar o bastão lá no caixão. Sacou? Anota a tarefa séria aí. Colocar a data de aposentadoria. A minha é 17 de abril de 2027, às 18 horas. Alguns falam assim, não vou anotar não, porque é aposentar e ficar na cadeira. Não é o que sua boca fala, é o seu córtex visual fala. É ficar na porta de casa com aquelas cadeiras de fio balançando. Anota aí pra você aprender e baixar um nível de ignorância, que é igual o óleo de carro que vai fundir. Vai subir no óleo, supita e estoura a máquina. Vamos baixar o nível de ignorância aí. Aposentadoria é a abastança. É o dia que eu acordo e já tá tudo pago. O amém se Jesus morreu na cruz, morreu pra você não ir pro inferno. O resto, o seu cartão de crédito, o sangue dele não vai apagar. Acorda. Gostei do que o Guilherme falou. Se tudo na terra fosse salvar você do inferno, era melhor você já perder, arrancar o cabo da matrícula e se vazar já pro reino. Aprenda. Existe um reinado aqui na terra. Eu vou te falar uma coisa. Do jeito que você vive, você não vai reinar na terra. Pode ficar tranquilo que eu tô te falando. Não tem como. Mentalidade de escravo. Não vai entrar. Vocês duvidam que o João Batista era o maior de todos na terra. Sim ou não? Jesus falou com a boca dele, não falou? Só que Jesus falou uma coisa que você não presta atenção. Você não lê Bíblia e ninguém dá conta de ficar pregando esses três. Jesus soltou uma no João que foi federal. Primeiro, é primo, né? Parente tem esse problema. Não deixa você prosperar. Aí o que aconteceu? Brincava todo dia com Jesus. Jesus é o Messias não, mano. Aí no dia X, está lá revoltado, aquele caniço no meio do deserto. Mas ele olha para Jesus e cheio do Espírito também, além de ser brabo demais. É não, esse aí é o Messias mesmo, que eu estou vendo o poder aqui manifestando na carne. No corpo. Não tinha pecado, não pode chamar a carne ali. Aí ele olha Jesus e fala, esse aí eu não sou digno nem de desatar as sandálias. Mas ele ouve a voz do céu. Presta atenção na bobeira. Esse é meu filho amado. Olhou para aquilo. Depois o João continuou batizando. Eu não sei se você sabe, mas ele tinha que parar aquilo ali. Acabou, mano. Você nasceu para fazer aquela cena e ia acabar. Não tinha mais nada para você fazer. Só que aí ele falou, eu que vou remir o pecado aqui da terra. Eu que vou batizar todo mundo. Eu que vou fazer o regaço. Aí foi preso. Aí Jesus estava de buenas, os discípulos ficavam enchendo o saco. Por que que os discípulos de Jesus não lavar a mão? Por que isso? Fazendo pergunta. Aí ele vai e solta aquela. Não bastou ouvir da boca do Deus vivo. Não bastou falar aquela cena de desatar a sandália. Ele mandou a pergunta para Jesus. É o ser mesmo ou a gente tem que esperar alguém? Aí Jesus, com todo o equilíbrio que ele não tem. Não sei se você sabe, se eu fosse o seu, eu parava de ser equilibrado hoje. Seja balanceado como mestre. Tem coisa que tem que ir para a guerra. As guerras que não são suas, você deixa. Mas para de agradar todo mundo. Jesus nunca agradou ninguém. Tocava o terror em todo mundo. Aí Jesus olhou para ele e falou, é mesmo, rapaz. Então quer dizer que você está perguntando, você quer ser o cabeça? Aí você sabe o que aconteceu? Já que você quer ser o cabeça, pega aí a cabeça. Arranca a cabeça dele para mim. Vou te mostrar quem é o cabeça aqui na terra. O João que era o primo amado, o batizador de gente, o religioso, rodou na cabeça dele, porque ele queria ser o cabeça, sendo que a maior cabeça de todas já estava aqui. O noivo. Vocês nem pegaram a parada, né? Entregou aqui na bandeja. Vou te mostrar quem é o cabeça. Passou. Sabe o que Jesus falou para ele? Você é o maior dos nascidos entre mulheres, mas é o menor do menor no reino. Você não entendeu o que aconteceu com o João? Fora. Encerra a lei aqui, porque você não entendeu o que é a graça. Você não viu a graça face a face aqui, então você está fora. Você é menor do menor, ainda está sem a cabeça, porque quem é o cabeça está aqui na sua frente. Nem mandou o recado, você mandou cortar. Aí você fala, foi Deus! É óbvio, Deus, quando Moisés foi libertar as pessoas no Egito, o que aconteceu? Está escrito, Deus endureceu o coração do faraó. Deus não tirou. Deixa eu ensinar um negócio louco na Bíblia, eu sei que você não sabe. Deus não tirou o livre-arbítrio do faraó, Deus não faz isso. Sabe o que Deus fez? Soltou uma setinha assim, acionou um drive mental dele, endureceu o coração, por quê? Porque ele olhou e falou, uai, você vai ficar sem escravo. Simples demais. Aqui ele aciona e trava aqui, está as fontes da vida, o coração, quando travou aqui, você fica um imbecil. Quando você não tem inteligência emocional, você vira um imbecil, você pode ser o que você quiser, estudou em Harvard, estudou não sei aonde, você vai ficar um imbecil, quando travar as fontes da vida, que é o seu coração. Então vai escutando. Quer ser o cabeça? Então toma, eu tenho que ensinar um negócio que você é na Bíblia. Israel é a esposa de Deus, a igreja é quem? A noiva não é de Deus, é de Jesus, do filho. Vocês não sabem nem a diferença de voz de trovão com voz de muitas águas, vocês têm que vazar daqui agora e ler a Bíblia, não é na sua casa. Se vier voz de trovão, você fala é Jesus, voz de trovão é Deus, voz de muitas águas é Jesus, você tem que saber isso, então você não sabe nem quem está falando. Eu sei quem é você, alguém que se Deus vier agora, você vai tremer igual o povo lá, no cenário. Ei Moisés, fala com Deus aí, que a gente não tem coragem de falar com Ele. Como vocês querem a sabedoria, a riqueza, vocês não têm coragem nem de ser a chegar ao Pai? A parada é o seguinte, você quer prosperar na vida, sim ou não? Sim ou não? Sim. Só concorde com o que Ele já falou, não tem que fazer mais nada. Só aceita. Sabe o que é prosperidade? Anota aí, pelo amor de Deus, gasta essa caneta aí. Prosperidade é ausência de ausência. Acabou. Estava numa palestra aqui em São Paulo, e aí um senhor, de 50 anos, ficou bravo demais. Terminou a palestra, ele ficou bufano, enquanto eu falava, eu olhei e falei, deixa para o final, que eu vou fazer igual com o João Batista. Aí ele terminou e falou assim, usando discursos em marxista, vagabundo. Para quem não sabe, vagabundo é só pobreza, tá? Improdutividade é vagabundagem. Pablo, eu trabalho. Eu sou vagabundo? Eu sou vagabundo? Ou não? O fato de não trabalhar, ou trabalhar, não desqualifica a vagabundagem. Vagabundagem é gente que não é produtivo. Se você está há 10 anos fazendo a mesma coisa, você é um vagabundo. Sabe por quê? Porque era para você prosperar. Tem no seu DNA, é natural. Você que se limita a ser um vagabundo na Terra. O senhor falou, vamos prosperar? Não quero. Vagabundo, pode ficar de boa. Agora eu te respeito, quando você faz o voto do Francisco. E eu te respeito. Ixi! Se você virar para mim e falar, eu sou franciscano, está respeitado, acabou. Se você falar para mim que é religioso, eu nunca vou te respeitar. Mas se você falar que não quer ter amizade com Deus, eu te respeito. O religioso nunca vai ter respeito. Jesus nunca respeitou um religioso. Nunca. Você é pecador? É nós. Estamos juntos. Pobrinho. Agora, se você for um religioso, você vai levar a ripa. Toda hora. Simples. Então, presta atenção. Eu não estou te ensinando tática da Terra, não. Estou te ensinando tática da Terra, da Alma e do Espírito. Algumas pessoas me enchem o saco. Esse cara é só emocional. Ei, meu filho, quem de vocês aqui consegue separar emocional de espiritual e de corpo? Alguém aqui dá conta? Então, cala a boca. Você quer ser uma coisa que não existe. Você é um ser triuno. Não tem como você ficar inventando moda. Isso aí é da carne. Meu filho, o corpo está aí encapsulado. o Espírito e a alma estão no corpo. Não tem demônio, isso aí não. Você já não é nascido de novo? Não tem como ter demônio aí. Tem como você ser ignorante. Tem como você ter reserva metal. Tem como você não saber o que você está falando. Então, cala a boca. Anota a tarefa aí para você prosperar. Quer ou não? Faça perguntas. Jesus nunca respondeu que na terra todo mundo não respondeu se era Deus. Toda hora. Você é Deus? Aí falavam assim, ó. O que eles estão falando lá de mim? Aí os discípulos, bora ali que nós vamos volar outra pergunta para eles. Aí voltavam. E aí, você é Deus? Aí ele falou, e vocês? O que vocês dizem sobre mim? Aí os caras falaram, nem como, mano. Só tirou a resposta desse homem. O dia estava lá escrevendo com o dedo na areia. Agora nós vamos pegar o Jesus. Jesus apedreja ou perdoa? Quem que não tem pecado aqui? Ou quem não tiver mete bronca aí. Vamos lá. Deixa eu ver. Meteu uma pergunta no meio. Cuidado, os homens sábios, as mulheres sábias na terra vão fazer perguntas. Você quer prosperar de verdade, sim ou não? Faça perguntas. Um dia Deus falou assim, mas eles vão matar vocês. Aí Deus falou assim, mas peraí, o que eles vão falar de nós? Aí Deus, continua. Deixa eu ver o que você tem para falar aí. Eu já sei, mas eu quero ver. É bonitinho demais ver vocês falando. O que vão falar de nós? O que o Senhor nos tirou do Egito para matar no deserto? Aí Deus falou, pode ir então. Deus arrependeu? A palavra está escrito que Ele não é homem para se arrepender. Você tem que aprender uma coisa para prosperar. Para de arrepender por coisas ridículas. Arrepender é ficar voltando atrás. Deus nunca voltou atrás. Ele só mudava de rota. Metanoia do grego é mudança de mente, mudança de rota e não ser um idiota que fica voltando atrás toda hora. A gente vai voltar atrás para dar um impulso. Nunca! É só para frente. Não precisa chegar primeiro que ninguém. Só vai arrastado, rolando. Aí você fala, mas isso não é elegante. Não é elegante também você furar o telhado e descer os outros para Jesus curar, mas vai. Vai. Só não volta. Não volta. Vá para frente. Fala assim, a partir de hoje, eu prossigo para o alvo. É assim, deixa eu explicar uma coisa para vocês que não entenderam. Existe uma nova linguagem nesse país que Deus tem chamado e Ele vai dar uma linguagem nova. Acabou o discurso religioso. E o Senhor tem colocado uma fúria no coração de muita gente e gente enciumada não está entendendo. Porque a religião, o mestre que contou essa semana já deu tanto problema para mim, uma frase dele, ainda bem que era dele, porque se fosse, me imagino. A religião te ama mais ou menos assim. Até quando ela consegue te controlar. Depois acabou. Coloca uma coisa no seu coração. A igreja não é um hospital. quem é que deseja todos os dias acordar e ir para o hospital? Não, chamar da parte de Deus. Você tem? Fala assim comigo, a igreja é um lar. É uma casa de uma família. Se for hospital, você tem nojo. Se for hospital, fica todo mundo fingindo que é doente ou então fica caçando coisa para ficar doente para vir aqui arrancar os capirotos. Entende? Isso aqui é um lar, mano. Um monte de gente me enche o saco todo dia. Mas o que você quer? Esse negócio de gia, teologia, cada um tem uma. Eu aprendi um negócio esse tempo agora que eu estou feliz. Cada um é herege. Cada um tem sua heresia. Eu nunca conheci um cara reto, a não ser Cristo. O resto, cada um inventa uma moda. Para quem não sabe, heresia significa novidade. E para quem não sabe, tem algum católico aqui? Levanta a mão. Católico. Tem algum católico? Nenhum. Vocês são religiosos, não deixam entrar nenhum católico aqui? Só uma católica. Deixa eu dar um segredo para vocês aqui. Só você? Só tem uma pessoa aqui que não é herege, o resto todinho. Com o Lutero, todo mundo foi decretado no Vaticano. Todo mundo é herege, todo mundo que seguiu a onda do Lutero, só ela que não. Só que aí, vocês querem ficar toda hora amarrando, mover. Sabe quem impede o mover de hoje? Quem tinha o mover anterior? Aí os caras não aceitam o mover novo. O que era mover virou monumento, aí tem que forçar. Abre aí para mim Gênesis 11, 6, por favor. Deus mandou a gente esparramar na terra, apóstolo, né? Doze apóstolos tocou o terror na terra, né? Agora tem oito mil no Brasil, ninguém faz nada, só torre. Igual Nimrod. Só faz torre. E o Senhor disse assim, essa gente é um povo só e todos falam uma só língua, isso que eles estão fazendo é apenas o começo, logo serão capazes de fazer o que quiserem. Vocês querem pegar um drive mental de Deus? Quer ou não? Tem mais de 30 mil versículos na Bíblia. Só tem um problema. Esse aqui é o top 10 da Bíblia. E ninguém lê. Não sabe. Volta para Gênesis 11, 1. Vou te mostrar como é que prospera e você nunca mais enche o saco. Nunca mais. Naquele tempo todos os povos falavam uma língua. Fala assim, falavam a mesma língua. Fala. E usavam as mesmas palavras. Se as pessoas, presta atenção, falavam a mesma língua e tinham o mesmo propósito, era a mesma unidade, eles poderiam fazer o que quiser na terra. Continua. Versículo 2. Alguns partiram do Oriente e chegaram a uma planície a ensinar, onde ficaram morando. Continua. Um dia disseram uns aos outros, vamos pessoal, vamos fazer tijolos queimados, assim eles tinham tijolos para construir em vez de pedras e usavam piche em vez de massa de pedreiro. Essa linguagem está bem original, não é? Aí disseram, agora vamos construir uma cidade que tem uma torre que chega até o céu. Assim ficaremos famosos. Uou! Está escrito na versão assim, e ali faremos um nome. Assim ficaremos famosos e não seremos espalhados pelo mundo inteiro. O que Deus falou? É para vocês crescer, multiplicar e encher a terra. Quem é o cara que ordenou isso aí? Nimrod. Nimrod é o caçador de Deus, está escrito assim na versão, só que é contra Deus. Quem são os Nimrods de hoje? Os religiosos. Eles querem crescer com torres, criar o nome deles e o mover não pode se movimentar, porque torres não se movimentam, a não ser no xadrez. E aí nós temos um nome poderoso. E aí de você de questionar nosso poderoso nome. E aí o que era mover no começo? Eles estavam andando ensinar. pararam, o mover vira, o que é que o mover vira? Monumento. Se o senhor fala prospere, aí você fala, não tem como que eu fiz uma torre. Vai ficar só aqui. Essa parte não tem na Bíblia agora, mas estudando antropologia, indo atrás, tem muita coisa maluca. Tem um problema sério com o Nimrod. Ele só fez a torre porque ele não aceitava Deus fazer um juízo de dilúvio de novo. A Bíblia tem dois dilúvios. Gênesis 1, 1 e Gênesis 11, 6. Ó, Noé, né? Não lembra onde está. 6. É, que aí 6, 3 ele limita a idade do homem, né? Tá certo. No Gênesis 6. E aí o que acontece? O Nimrod pôs no coração. Nós não vamos perder mais ninguém. Nós vamos fazer uma torre tão alta que o monte mais alto do mundo vai ficar abaixo. Por isso que a gente vai construir essa torre que aí vai subindo todo mundo. Vamos ver se Deus tem poder aqui na terra. Olha pra você ver que louco. o bicho caçava Deus. Aqui está o segredo. Você sabe porquê que Deus despertou Lutero? Sabe ou não? Por causa dessa passagem aqui. A igreja católica, nada contra. Você tem que entender uma coisa. Ela ia dominar a terra. E aí Deus coloca no coração de um. Continua multiplicando. deita as torres para mim. Se você quer prosperar vai ter que deitar a torre senão vai virar monumento e o mover de Deus não vai respeitar seu prédio. Está entendendo ou não? Se você quer prosperar segue o princípio. Unidade e linguagem. Vamos aqui e continua. Volta lá. Eu não sei, mano. Vocês parecem que não prestem atenção no que eu estou falando. Então o Senhor desceu. Pera aí. Então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que aquela gente estava para que ver, desceu. Continua. O Senhor disse assim. Essa gente é um povo só. Unidade. Fala assim comigo. Unidade. Unidade. E todos falam uma só língua. Isso que eles estão fazendo é apenas o começo. logo serão capazes de fazer o que quiserem. Eu sei que você não entendeu até agora. Se não você tinha pulado e quebrado alguma coisa aqui. Isso aqui é um diamante saindo da boca de Deus assim, ó. Vou deixar aqui que você lê a Bíblia rapidinho e você nunca vê. Deixa guardado. O ignorante nunca acha tesouro. O sábio para e respira. Isso aqui cheira a Deus, ó. Aqui está falando que foi Ele que desceu na terra. Você te deu um código. Você não pegou. Para mim que entenda um pouco da Bíblia está entre os dez versículos mais poderosos da Bíblia. Está falando assim, ó. Se eu casar com alguém que fala a mesma língua e tiver o mesmo propósito que eu eu vou tocar o terror na terra. Se eu for sócio de alguém num negócio que a gente fala a mesma língua e tem o mesmo propósito vou fazer o que eu quiser. Se eu me conectar com qualquer pessoa com um propósito agora aonde tiver dois ou mais ali eu estarei que é o mastermind a mente mestra imagina você entrar no propósito de Deus e for unidade com Ele no que Ele quer na terra. Vocês não entendem. Nunca, nunca que vocês entenderam o que eu falei. Nunca. Nunca que vocês conseguiram entender o que eu falei. Nunca. Seu corpo entra em colapso se você entender isso aí. Eu estou olhando para a cara de vocês e vocês estão dizendo é uma pregação. Que pregação? Eu queria pregar outra coisa em você. É outra coisa que eu queria. O que é? Anota aí. A diferença de união e unidade. Você não sabe. Não ensinou no MEC. Vai saber que jeito. Anota aí. União versus unidade. Coloca assim. União gera dispersão e unidade gera propósito. Por que que não prospera? Você não fala a mesma língua que sua esposa. Por que que não prospera? Seu sócio não fala a mesma língua do que você. Por que que seus amigos são todos uns trouxas? Porque você também é. Aí você está de boa. Vai para o lado que você quer. Anota assim. União gera dispersão. Vou te ensinar na física. Coloca unidade gera propósito. Então beleza. Você vai escrever assim agora. Saco de laranja. Não precisa escrever não. Olha para cá. Saco de laranja. Estamos unidos. Então aperta todas num saco. Aí você corta. O dia que você vê laranjas andando em fileira. No mesmo propósito. Era unidade. Mas a física aponta que compressão vai gerar dispersão. Se são corpos que estão indo um contra o outro. Quando abrir o primeiro buraco. Ou seja, um problema financeiro. um desentendimento. O que é união vai embora. Uai, mas o que o padre fala e o pastor. Se Deus uniu ninguém separe. Por que tem 43% de divórcio? Não é quem uniu não meu filho. É se você tem propósito. Unidade e linguagem. Ninguém larga. Pode tocar o terror. Pode trair. Pode fazer o regaço. Pode explodir a terra. Vai ficar lá em pé os dois. Unidade e linguagem. Rasgou o saquinho. Vai cada um para um lado. Por quê? Era só união. Eu consigo unir vocês através do dinheiro, através de fala, de qualquer coisa, persuasão, gatilho emocional, um regaço. Mas não vou ter unidade com você. Quando eu tenho unidade o pau quebra. Quem fez a pior semana da sua vida? Levanta a mão. Sabe o que aconteceu? Eu passei uma tarefa que poucos conseguiram fazer. Desagrade alguém hoje. Vai lá peitar alguém. Aí ficou aquela enxurrada. Não dava nem para responder. Como? Por que que eu vou fazer isso? Só conta amanhã. Sabe para quê? Os que você desagrada e vaza são esses que têm que vazar rápido do negócio. Uniãozinha. União faz dispersão. E aí você começa a controlar o seu emocional e começa a pegar a carteira de quem vai entrar na sua vida e quem vai sair. Entende? Aí você fica com medo. Fica com medo. Não, jovem. Jesus quando ouviu o Pedro falando uma besteira ele falou assim Arreda-te daqui Satanás! Mas está falando com rocha com comandante rocha se falou dejei com o Pedro imagina nós vamos vazar daqui aí ele estava de bom dia chegando na porta do templo aí o que aconteceu? Saiu derrubando as coisas de todo mundo Jesus era equilibrado irmão? Era ou não? Por que que ele não chegou e ele falou assim por gentileza pessoal o que Davi falou no Salmo 69 que não tinha o número ele ia falar lá em Salmos o zelo pela sua casa me consumiu tem como vocês evitarem alguns estragos aqui e se retirarem por gentileza? O que que Jesus fez? O que você nunca faz ele foi lá e tocou o terror mano fala assim a não ser que eu te falar eu te dou total liberdade se eu estiver falando alguma coisa fora da Bíblia me repreenda agora eu vou e me arrependo pode ficar à vontade eu não sou entendedor igual a maioria de vocês da Bíblia eu só sou apaixonado no Senhor e tem uma palavra com seriedade que quando eu era pequeno o irmão do Chevette falava assim você vai prosperar eu perguntava por que que você anda de Chevette? foi só isso aí comecei a questionar todo mundo deixa eu te ensinar uma coisa sobre a Bíblia não tem esse conhecimento seu apesar de ser teólogo o que eu jogo isso aí no lixo faz sentido nenhum ser teólogo o que? é eu só quero saber se você tem resultado com Deus o resto é para jogar no lixo não faz sentido isso é o seguinte eu comecei a questionar a palavra e falei se isso aqui é verdade eu vou experimentar e eu falei para Deus essa história de Isaac que prosperar sem por um Deus isso aqui é papo de Oriente Médio isso aqui não funciona seis dias atrás eu prosperei de um jeito uns sete anos atrás aí ele sentou comigo e falou assim cem por um era pouquinho né eu sei que prosperou cinco mil por um explica aí agora não questiona a Bíblia não senão ele vai te responder irmão então eu pedi um sinal para Deus como se você já é o sinal dele nessa geração para que pedir sinal? fala para ele porque que eu não sou o sinal aqui se o senhor já me chamou você não está entendendo mas isso aqui não é motivacional não estou nem aí o que você está achando eu só quero saber o seguinte você aceita que você faz aquilo que você nasceu para fazer quer ver? como é que é o seu nome? olha era ele mas você pegou o problema dele vamos lá Sérgio você já me viu falando alguma vez? então vamos lá a baleia nasceu para fazer o que? a baleia o que ela faz? nada o macaco e o Sérgio? vai curar você aí o Sérgio rápido muitas coisas nenhuma delas Deus chamou ele para fazer nada disso a baleia faz nada o macaco faz macaquice e ele faz muitas coisas na verdade você não faz nada igual a baleia nunca te vi você está fazendo coisa você não foi chamar para fazer se você quiser me trucar você me truca você joga baralho aqui ou não? pode me trucar a hora que você quiser que eu te mostre está aqui se eu usar para o seu sete copas você pode ir embora só tem uma resposta que você pode dar só existe uma só tem uma baleia é nada macaco é macaquice você é o que? responde só existe uma resposta alguns já é veaco já vai sacar abrem Gênesis 1 26 só tem uma resposta por que que não prospera na vida? porque não ativou quem você é acabou aí ele disse agora vamos fazer os seres humanos que serão como nós que se parecerão conosco eles terão poder sobre os peixes sobre as aves sobre os animais domésticos e selvagens sobre os animais que se arrastam pelo chão ele deu até uma dica do que que ia acontecer na versão menos atual está falando assim dominar sobre os ares sobre a terra sobre a água sobre o réptil cuidado com o réptil e sobre todas as coisas eu vou perguntar de novo Sérgio não fica magoado para gerar cura para todo mundo se você quiser bloquear seu coração eu vou bloqueio vou perguntar de novo e o Sérgio? para dominar sobre todas as coisas para que que você nasceu? eu falo assim eu nasci para dominar sobre todas as coisas o que que eu tenho experimentado nesses dias? pessoas falam Deus me chamou para ser pastor não chamou só para você aprender você está equivocado ele não te chamou para ser pastor você está errado ele te chamou para dominar sobre todas as coisas ele te chamou para prosperar na terra ele te chamou para comer o melhor dessa terra só que o seu bloqueio cognitivo não vai aceitar nunca você fazer isso provérbios 4,7 está escrito vende o que tu tens para adquirir o que? a sabedoria nada tem a ver com dinheiro você não manjou isso até hoje sabe o que que está escrito? vende a sua insegurança o seu medo as suas crenças toda mentira que você carrega põe ela essa é a moeda de pagamento tira toda a sua razão e acessa o seu propósito a sua identidade quem é você? só isso tira toda a sua